É o que esses boy preferem, se achando eu tô de minissérie Agora vão parar pra me ouvir, vão se sentir agredido Porque vem mais pesadelo do que a Annabelle Trançazinho, mãe de primeira série, experimento se tá na minha pele Sabe aquele evento, lançamento do seu som Tu achava que estava bom, hum hum, então cancela Essas porra inventa moda Aham, aí, valeu pela energia, agora eu passo energia diferente Energia como conhecimento pra entrar na sua mente Não é seus versos que na batalha é nada equivalente Porque o seu rap parece de um deficiente Cê quer fazer gastação, mas cê não gasta no clima, mano Eu vou gastar você, mas não gasto com minhas rimas Eu gasto os meus tempos com seus versos mais gastados Com essa cara mais gastada do que quem tá anulado Cara gastada, mas meu rap é eficiente Se eu sou um demente, eu sou um autista Porque eu sou muito inteligente E agora eu te mato com meus rap eficientes Você fica pra trás porque no rap não é contundente Cê sabe, cena é eficaz Se seu rap é energético, até Red Bull é mais sagaz Porque pra mim ele não fez nenhum efeito Máximo respeito, mas eu tenho peito, então eu peito No trocadilho, mano, eu faço e boto na pista Paga de autista, bateu de frente e cê vira baixista Tá ligado como eu faço? Sai do alto, vai pra baixo Porque cê bate de frente certo, toma esculacho Eu sou um batista E o pessoal fala o ou Te ganho no rap, até te ganho no rock and roll Tá entendendo, mano? Essa que é a parada Independente se eu te ganho fazendo a improvisada É, moleque, mas eu faço a nota como um score Então hoje eu te bato até no modo hardcore Você não entende como eu faço? Faz uma rodinha, eu te quebro no modo rock E você sai uma menininha Não, mano Tá bravo? Então tem crise Seu modo é fraco, mano Tá bem mais fácil que easy Porque, mano, você é horroroso Seu rap não é cabuloso Seu rap não é nada periculoso Nada periculoso Porque ele passa informação Trafico decente da mente De quem tem coração Pra fazer um freestyle bem Faz até com a alma E comédia que nem você Eu nem faço palma Trafico e informação é o caralho Se eu paga pau Se eu quisesse informação Eu comprava um jornal Eu li e passava melhor Porque aqui cê é o pior Cê não passa informação Por isso fica só no pó Barulho pro primeiro round Barulho pro primeiro round Muito boa O que que não pode ir na batalha Dá poder Fumar na roda E a energia pode, né? Pode Então vamos Então, não pode não fumar na roda É a conduta, é o conceito Também não deveria poder Falta de respeito com os MC Que é o que você faz Tudo bem na batalha Você chegar aqui e ser eficaz Mas que que adianta Se sua pessoa não é boa Por isso cê vem pra batalha aqui Vem à toa Cê tem que entender Que isso é mais que improvisação Cê tem que chegar e pregar paz E a sua união É, cê veio falar de jornal Que vai comprar mensagem Aqui é batalha Sangue mesmo Eu não vim fazer massagem Você não tá entendendo Você quer ficar de paz Rapaz Então vai no site Vai conversar Vai abrir um chat Pois sua rima é mais que chata Eu faço uma obra E sua obra é abstrata Ninguém entende essa porra Paga de vira lata Mas você não é gasta É showawa de madame Não vem fazer massagem Porque cê tá de ladainha Com essas suas rimas fracas Tá fazendo Nem cosquinha Tá entendendo? Então aumenta o seu nível Porque você é fraco Mano E Vite é mais que incrível Você é mais que incrível Não entendi Mas agora eu sou obrigado Aqui te agredir Não faço você começar a rir Rir no começo, mano Porque cê vai chorar no seu fim Não, não vou chorar no meu fim Pode crer realmente O meu fim Mas com certeza Não é você que vai fazer Porque disso você não tem capacidade Cê só tem opacidade No verso Não mostra habilidade Mano Não faço Também não faço sozinho Do jeito que cê é burro Seu fim você vai causar sozinho Do jeito que você atrapalha Aqui no seu caminho Você não consegue Eu te mato até com chumbinho Eu vou sozinho Foda-se, mano Que eu virei um defunto Pode ter certeza Que depois dessa Cê vai junto, mano Tá entendendo? Cê vai morto, seu escroto Porque o meu papo é reto Seu papo aqui sempre é torto Mano E meu papo é eterno Vamos junto Que lá eu também vou te bater Até no inferno Cê não vai entender Como é que é Eu sou cruel Eu te bato no inferno Na terra E nós brigamos até no céu Esse foi o segundo round Ninguém se manifestou